Vamos que vamos, vamos lá hoje Jogadê Vem com o Michel Montenegro Alô mundo da sorte e apostas esportivas Essa novinha tá doidinha pra descer até o chão Essa novinha tá doidinha pra dançar no paredão Essa novinha tá doidinha pra descer até o chão Essa novinha tá doidinha pra dançar no paredão E ela não enrola, com ela não tem hora Os cara fica tudo doido quando ela rebola E ela não enrola, com ela não tem hora Os cara fica tudo doido quando ela rebola Eu disse, ô velho, vem até o chão Olha que desce até o chão Na frente do paredão Ô desce até o chão Desce até o chão Ô desce até o chão Na frente do paredão Olha que desce até o chão Ô desce até o chão Desce até o chão Na frente do paredão Ô desce até o chão Desce até o chão Ô desce até o chão É J.D. Produção Alô Robinho, R.G. Veículos, meu irmão Tamo junto, esse é moral Vem assim Essa novinha tá doidinha pra descer até o chão Essa novinha tá doidinha pra dançar no paredão Essa novinha tá doidinha pra dançar no paredão E ela não enrola Com ela não tem hora Os cara fica tudo doido quando ela rebola E ela não enrola Com ela não tem hora Os cara fica tudo doido e vem assim Olha que desce até o chão Ô desce até o chão Na frente do paredão Ô desce até o chão E desce até o chão Na frente do paredão Olha que desce até o chão Ô desce até o chão E desce até o chão Na frente do paredão Alô, atenção Alô, nós de construção Esse é moral, menino Alô Danilo Bora gordinho da 110 Alô Danilo Vamos embora, vamos embora Atreveção Mas que música boa é essa? Alô gente gostou desse vídeo? É só seguir aqui o Péu Marques na rede social Valeu